A Prefeitura de Maringá, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, convida a todos para participar da sétima edição da FLIM, Festa Literária Internacional de Maringá. É uma programação vasta, que começa hoje, dia 9, e vamos até o dia 13 de dezembro, com diversos escritores, sendo cinco internacionais. Teremos também na programação contação de histórias, shows, oficinas, palestras, lançamentos literários. Enfim, uma grandiosa programação para todos os Maringaenses e para todos prestigiarem a nossa Festa Literária de Maringá, FLIM 2020.